O Presidente da Confederação Empresarial de Portugal diz que este é um orçamento com metas muito ambiciosas, mas que não é razoável em sede de impostos. Declarações de António Saraiva no programa Negócios da Semana, da SIC Notícias. Não sendo o orçamento que desejávamos, nomeadamente em sede de redução de impostos, cumprindo aquele célebre princípio de dois terços de redução da despesa e um terço por arrecadação de receita, mas esperemos que pelo menos seja cumprido. Tenho alguns receios que pelas metas ambiciosas que contém possa não o ser. Quando se diz que a economia vai crescer 1,5% depois dos crescimentos anémicos que temos tido, quando a própria União Europeia dá sinais de letargia, quando o mundo corre e a Europa caminha lentamente, quando a própria Alemanha dá sinais de algum abrandamento, quando a União Europeia é o nosso mercado ainda preferencial das exportações. Com o motor das exportações a abrandar, eu gostaria que crescêssemos até 2%. 1,5% será insuficiente para resolvermos os nossos problemas estruturais. Mas se tal não acontecer, tenho dúvidas que se cumpra este orçamento. 4,7%. 1,6%. 7,7%. 7,98%. 8,9%. 9,10%. Obrigado.